Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Quase 1.700 serviços públicos disponíveis para o cidadão por meio de um clique. É o novo portal de serviços do governo federal. O objetivo é tornar menos burocrático o acesso ao governo por parte dos brasileiros. Facilitar a vida do cidadão brasileiro. Esse é o principal objetivo das ações que estão sendo desenvolvidas para tornar o governo mais digital. Para isso, a plataforma que reúne serviços do Executivo Federal na internet foi reformulada, permitindo acesso a mais de 1.600 serviços de forma online em um único espaço. Inclusive por meio de aparelhos celulares e tablets. Menos fila e burocracia. Pelo portal é possível buscar informações e acessar serviços do INSS, E-Social, Enem e também sobre documentação, benefícios sociais e programas como o FIES e o ProUni, entre outros. Para o governo, a substituição de serviços presenciais gera economia de tempo e de dinheiro para o cidadão, para as empresas e para a administração pública. A estimativa é que o custo para um cidadão que precisa de um serviço caia em até 90% com o portal. E para o governo, a economia pode chegar a 97%. A digitalização do alistamento militar, por exemplo, economiza quase 300 milhões de reais por ano aos cofres públicos. Mais de 500 serviços são 100% digitais. Nosso desafio é transformar outros 100 ainda este ano. Queremos acabar com o labirinto digital, onde o cidadão se perde na internet e não consegue a informação que deseja. Outra facilidade é a segurança e a praticidade, com um cadastro centralizado, que elimina a necessidade de criação de vários usuários e senhas. O novo portal também permite a colaboração dos cidadãos, com um espaço para receber sugestões e denúncias pela ferramenta Simplifique. Outro projeto é o Documento Nacional de Identificação, que reúne os principais documentos do cidadão em forma digital e está em fase de testes. Nós queremos que o brasileiro sinta, no seu dia a dia, que o Estado está cada vez mais ágil e mais eficiente. O contato do brasileiro com o órgão público não pode ser, convenhamos, motivo de desgaste e de frustração. Se precisa de uma informação, de um documento, de uma providência, é obrigação do governo facilitar ao máximo. O presidente Michel Temer destacou ainda que o governo vem trabalhando para modernizar o país, também em outras áreas. Em apenas dois anos de governo, nós devolvemos rumo ao país. Convenhamos, restituímos credibilidade às contas públicas, restauramos a estabilidade econômica. Não preciso falar dos juros e da inflação, que eram elevadíssimos e agora são baixíssimos. Resgatamos a confiança, retomamos o crescimento, salvamos e revitalizamos os programas sociais. E por mais que se diga, nós voltamos a gerar empregos. Vocês sabem que só nestes quatro últimos meses, só com carteira assinada, por mais que se tente muitas vezes negar, nós tivemos mais de 420 mil carteiras assinadas e mais de um milhão e meio de postos de trabalho. Também foram lançadas novas versões dos portais do Governo do Brasil, do Palácio do Planalto e do site do Ministério dos Direitos Humanos, com uma nova identidade digital do Poder Executivo Federal. A ideia é padronizar a navegação e a forma de disponibilizar informações para que o cidadão encontre o que precisa de forma fácil e ágil e que também economiza dinheiro público, já que todos os órgãos do Executivo Federal podem aderir ao projeto sem novos gastos. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, concedeu uma entrevista coletiva no início da noite sobre a paralisação dos caminhoneiros. O ministro destacou que foram realizadas reuniões hoje para discutir as reivindicações da categoria, que incluem a redução do preço do óleo diesel e o pagamento do pedágio pelo chamado terceiro eixo, quando os caminhões estão descarregados. Sobre a pauta dos caminhoneiros, o ministro Padilha reafirmou a decisão anunciada ontem de supressão da CID sobre o preço do diesel. O ministro destacou que pela lei de responsabilidade fiscal, quando uma receita é suprimida, o governo deve apontar uma forma de compensação e nesse caso será com a aprovação da reoneração da folha de pagamento. O ministro destacou a preocupação do governo com a possibilidade de desabastecimento por conta da greve dos caminhoneiros. Nós queremos que o cidadão brasileiro saiba da preocupação do governo com o risco de desabastecimento. Nós não podemos admitir que falte produto na casa dos trabalhadores brasileiros, inclusive dos caminhoneiros que hoje estão neste movimento. Nós queremos que as suas residências, as suas famílias não sejam desabastecidas. Nós queremos ter a possibilidade de, dialogando, construir a solução e que essa solução não se teria, por certo, ali na mesa de negociação, numa primeira reunião onde foi apresentada a pauta de negociações. Portanto, tivemos uma reunião que nós reputamos proveitosa, frutífera, mas, por certo, nos avanços nós teremos agora, no curso das próximas horas, porque vamos permanecer em reunião permanente. Sobre a possibilidade da redução de outros impostos no valor do óleo diesel, o ministro Padilha diz que as propostas estão em discussão.